Olá, essa é a Oficina Imagens Mediterrânicas e o Patos Catarinense, um atlas de memória, arte e história. Nesse primeiro vídeo eu vou apresentar a vocês a proposta da Oficina, que é, em poucas palavras, a criação de um atlas de imagens, e com isso um debate sobre como se constroem culturas a partir dos vínculos entre texto, imagem e história. Também, como parte dessa introdução, eu vou apresentar o que é um atlas de imagens, quem cunhou essa ideia e quando, e qual a metodologia utilizada por esse historiador, e por fim, por que ela serve para nós, hoje, com as imagens e as artes catarinenses. Então, esse primeiro vídeo tem o intuito de explicar o que estaremos produzindo juntos a partir do próximo encontro, esclarecendo qual é a teoria e a metodologia por trás da proposta dessa oficina. Antes das dinâmicas, vocês irão assistir vídeos dos pesquisadores que estão construindo essa proposta. Somos em 11 historiadores e historiadoras, com especialidades diferentes, formações teóricas diferentes, alguns naturais de Santa Catarina, alguns de outros estados, mas, principalmente, somos 11 formas de olhar diferentes para a cultura catarinense. Compreendemos que essa diferença é de extrema importância para a oficina, já que pensar a memória desse conceito tão amplo quanto catarinense não pode depender de uma só perspectiva nem de uma só relação entre as imagens. portanto, pensar a palavra catarinense vai muito além da ideia de estudar uma história local. Ela requer maneiras de pensar as formas expressivas catarinenses, como frutos de relações culturais que vão ultrapassar essas clássicas fronteiras geográficas e temporais. Em outras palavras, pensar a cultura e suas formas visuais depende da compreensão, primeiro, de que nenhuma cultura é pura, e segundo, de que toda cultura se relacionou e se relaciona com outras culturas no decorrer dos séculos. E com a cultura e a arte catarinense isso não seria diferente. Assim, o que queremos é olhar para essas transmigrações culturais que Santa Catarina compreende e vive, do Mediterrâneo para uma América Latina e portuguesa, e do fazer artístico contemporâneo às produções de imagens mesopotâmicas. Nossa oficina questiona há quantos tempos algumas imagens contêm em si mesmas e quantas culturas carregamos na memória. Dado que a nossa proposta é produzir um atlas de imagens, vamos começar explicando o que seria um atlas, o que ele representa na cultura ocidental e qual significado ele tem para nós hoje como uma metodologia para pensar a história da arte e cultura catarinense. Então, a primeira pergunta é, o que é um atlas? A palavra atlas, com o significado que utilizamos hoje, vem de uma maneira alegórica de transpor a tarefa de um personagem da mitologia grega para um objeto que teria essa mesma função, metafórica, claro, dado a este personagem. Atlas, com o tesildo em seus poemas chamados Teogonia, a origem dos deuses, era um titã. Titãs eram forças da natureza, seres de formas monstruosas e descomedidas, anteriores aos deuses olímpicos. Atlas torna-se importante na mitologia por ser um titã que liderou o assalto ao Monte Olimpo na batalha entre os deuses e os gigantes. Ele e os titãs foram derrotados por Zeus e seus aliados, e, um a um, os titãs foram condenados a martírios eternos por conta dessa batalha. Atlas, porém, foi condenado a uma tarefa eterna, e o seu castigo foi o de suportar o nosso mundo e os céus nas costas. Por ter suportado esse castigo divino, ele acaba por receber o nome de Atlas, que, na verdade, é um composto de um alfa copulativo e de um tema, a-cla, que vai significar aquele que suporta, que sustém, que aguenta tudo. Como símbolo cultural, Atlas, ou Atlante, passou a denominar várias coisas. Um tipo de estrutura arquitetônica, um pilar que segura a estrutura de um local. Por ter suportado o peso dos céus em suas costas e ombros, a primeira vértebra da coluna cervical é denominada Atlas, como uma referência ao peso enorme que essa figura mitológica foi obrigada a suportar, e onde a cabeça se torna uma referência ao mundo. Atlas também passou a representar a coleção que possui os mapas da Terra, graças ao seu conhecimento de cartografia e dos caminhos das terras distantes do nosso mundo. E, por fim, em uma interpretação moderna, a história de Atlas representa nada menos do que o peso da memória histórica e das tradições culturais que os humanos carregam em seus ombros. Assim, o que carregamos nada mais é do que o fardo de lembrar. Não é à toa que Atlas e outra titã, chamada Minemosine, ou seja, a memória, irão nominar esse projeto idealizado pelo historiador alemão chamado Abby Warburg, no qual a metodologia dessa oficina vai se basear. Nas palavras de Andrés do Prato, diretor do Museu Nacional de Belas Artes de Buenos Aires, o historiador alemão Abby Warburg foi um mestre do olhar, ao mesmo tempo que criou expressões alegóricas destinadas a pensar o vínculo entre imagem, texto e história. Os estudos de Warburg desencadearam inúmeras pesquisas sobre as maneiras pelas quais o presente invoca o passado e o reinventa nas imagens, às vezes evocando um passado furtivo e encoberto, e às vezes evocando um passado eminente, que se sobressai sempre sobre outros tempos. Warburg foi um historiador da arte e um estudioso da cultura, que no início do século XX propôs uma grande mudança de perspectiva para os estudos da imagem e da arte e da cultura visual. Esta mudança de perspectiva que Warburg pensou no início do século XX ainda serve para pensar arte e memória hoje, e é a partir de questões que ele levanta em seu projeto chamado Atlas Mnemosini que a nossa oficina se baseou para pensar uma outra forma de olhar para as produções simbólicas de Santa Catarina. Warburg, no decorrer de seus estudos, vai criticar uma ideia de história da arte que se desvincula da história da cultura, e com isso vai ser um dos primeiros historiadores a considerar importante para a história da arte que se estude tanto os quadros, os afrescos e as esculturas, quanto os objetos do cotidiano, como moedas, testamentos e etc. E assim, considerar que a arte e a cultura não podem ser pensadas separadamente. Em outras palavras, nos seus estudos, o que importa não é a forma da arte, nem o material ou a destreza técnica, e sim que para tentar entender os temas, os símbolos e as escolhas estéticas das artes, é necessário pensá-la dentro da cultura, dentro da história e da memória de uma sociedade, e assim procurar o que, de diferentes culturas, de diferentes histórias e de diferentes tempos, pode se encontrar ao olhar minuciosamente para a arte. Com isso, Warburg serve para pensar o detalhe, aquilo que pode passar desapercebido em um primeiro olhar viciado da cultura ocidental, que está sempre à procura do texto, e, portanto, serve para compreender a imagem como fonte de conhecimento, como uma fonte que tem muito mais a dizer e a relacionar do que uma simples interpretação do estilo artístico ou uma descrição das formas poderia ter a dizer. As artes e as imagens são fontes privilegiadas para a compreensão de como as culturas e as ideias se movimentam, como transmigram, como ultrapassam fronteiras geográficas, históricas e disciplinárias. As imagens, então, passam a serem vistas como tão importantes quanto os textos para pensar a cultura, e também como portadoras de informações que, por vezes, a nossa herança textual, dos tratados, da literatura, não porta. Uma única imagem pode carregar consigo todas as contradições e continuidades culturais que as relações Europa e América Latina podem conter. E é pensando como as culturas emergem nas artes, como as percepções de mundo emergem nas artes, que pretendemos, nesse curso, construir juntos certos exercícios de leituras das imagens, fazendo com que Santa Catarina tenha muito mais a dizer, ou a fazer ver, acerca da humanidade do que sobre a história local. Ver nas artes uma forma de percepção do mundo, relacionar as imagens de outras formas, relacionar as artes a partir de outras disposições, procurar o detalhe que aparenta fora de lugar. Tudo isso se refere, introdutoriamente, àquilo que Weiberg tentou propor em seu projeto, e que nós, nessa oficina, propomos uma possível continuidade. Mas, enfim, o que é esse Atlas? O Atlas da Memória, ou Atlas Minemosine, é, antes de tudo, um exercício intelectual. Frente a uma coleção de fotos de obras artísticas, de lugares históricos, recortes de jornais, fragmentos e originais. O projeto, idealizado por Aby Warburg, em colaboração com outros dois estudiosos, Fritz Hoss e Gertrude Bink, trouxe consigo muito do que esses pensadores haviam estudado até então, em relação às artes visuais, à cultura europeia e suas diversas origens e migrações. Dado esses anos de estudos, Warburg acumulou uma grande quantidade de imagens, então consideradas fontes de conhecimento, e a partir da relação entre elas, começou a repensar e a criticar antigas compreensões da cultura e da arte europeia, conseguindo ver transmigrações culturais, que até então o olhar tradicional para as artes não deixava ver. Warburg, assim, começa a aproximar a sua ideia de história da arte de uma história psicológica da expressão humana, a qual ele via se materializar em gestos, formas e expressões corporais, e estas em diferentes tempos históricos, aparecendo e reaparecendo quando algumas questões emergiam ou reemergiam nas culturas. Dito de outra forma, o projeto do Atlas Benenguzini começou com alguns grandes painéis de exercícios intelectuais, onde, ao unir essas imagens em um painel, era possível ver toda uma história da cultura europeia a partir de um tema da arte, ou era possível ver toda uma psicologia de uma percepção de mundo a partir da relação entre objetos do cotidiano e artes. Warburg teve por foco de estudo a cultura italiana, então seus painéis, majoritariamente, passam por imagens mediterrânicas ou setentrionais. No total, Warburg construiu mais de 60 painéis, abarcando temáticas diferentes. O intuito do Atlas Benenguzini era, portanto, ser uma forma visual de saber, uma máquina de leitura, e com seus painéis de imagens, reconhecer certos topos culturais, ou seja, certos motivos, temas peculiares, que se repetem nas artes ou nas tradições culturais, e que se apresentam novamente em diferentes momentos da história, em diferentes países, mas, principalmente, se apresentam com diferentes roupagens, às vezes até roupagens que se contrapõem ao significado utilizado em outra cultura. O fato é, as culturas tomam de outras culturas imagens, símbolos, elementos e, por vezes, significados. Warburg, em seus casos de estudo, pensou a continuidade e a variação da tradição clássica na cultura italiana, e demonstrou isso com as conexões de imagens que fez em seus painéis. Por fim, Warburg, ao juntar todos esses estudos, se deparou com um projeto muito maior que os seus estudos temáticos. Warburg começa, então, a criar um atlas da memória ocidental, com um foco, obviamente, na Europa ainda. Podemos ainda utilizar as palavras de Gertrude Bink, a historiadora da arte que colaborou nesse projeto. Warburg decide observar as imagens como se elas fossem móveis, como se continuassem independentes dos tempos e dos lugares, e como se as suas peregrinações demonstrassem ser uma medição das influências culturais, ou seja, uma forma de mensurar as influências culturais na história humana. Ainda nas palavras da historiadora Gertrude Bink, nós carregamos o peso de uma herança ambígua. Cada era nos narra, propositadamente ou, por consequência, a própria história da Antiguidade mais longínqua. E esta história espalha uma luz que reflete em ambas as direções. Bom, para que toda essa introdução abstrata faça mais sentido, é importante que olhemos mais detalhadamente para pelo menos três dos painéis do projeto, pensando-os como um exemplo de relação entre imagens para a nossa oficina. Estes são os painéis alfabéticos que compõem o Atlas de Warburg, e eles têm uma função comum. Eles são painéis introdutórios, que indicam, a partir destas figuras, o âmbito cultural, geográfico e histórico da Europa, da época do Primeiro Renascimento Italiano até imagens do final do século XIX. Quaisquer dessas imagens que aparecem nos painéis são como sintomas da relação entre homem e cosmos, da crença astrológica à conquista tecnológica do céu e outras relações possíveis. Em outras palavras, essas imagens demonstram uma oscilação que existe na psique humana, entre um pensamento mágico e religioso, que explica a nossa relação com o mundo, e um pensamento matemático e científico, que explica também a nossa relação com o mundo. Essa tensão de compreensões de mundo, de percepções da memória, é um pano de fundo fundamental do pensamento europeu. Assim, nós vemos que, nesse pano de fundo, estará as cosmologias, influências do divino, as cartografias, ou seja, as compreensões que temos de espaço geográfico e de tempo histórico, e as genealogias, ou, digamos, os meios sociais, o sistema cultural e político, no qual os homens e mulheres encontram-se inseridos. Todos esses sistemas de compreensão do mundo estão relacionados e fazem parte do nosso pensamento. Assim, esses três painéis foram chamados de coordenadas da memória. Outra questão que as coordenadas abordam é como no painel B, onde, com as imagens, Wabert tenta compilar as influências que temos entre a compreensão do espiritual e do destino humano, e também do corpo humano em si. Ou seja, da nossa representação de si, expressa em imagens, e as influências do cosmos sobre os humanos, e vice-versa. Já o painel C toca em questões que são perceptíveis a nós até hoje. Vemos nele a mudança das ideias, por exemplo, sobre Marte, de Deus a um planeta cientificamente mesurado. Vemos, então, uma mudança da concepção antropomórfica de universo para um universo e uma vivência que é calculada cientificamente. Nesse sentido, o painel também toca na crise do sistema de relação harmônico entre humano e cosmo, até as conquistas intelectuais e materiais do céu e do universo. Assim, o painel fala também da construção e da destruição da cultura, das conquistas do céu, ou se preferir, dos mares, pela guerra e pela técnica. Este painel toca na questão da relação entre conquistas tecnológicas, conhecimento científico, guerras e processos violentos de destruição de conhecimentos outros e a futura biopolítica. Todas essas questões expostas nos painéis fazem parte da nossa compreensão da realidade e da nossa compreensão da relação entre humano e mundo. Herdamos historicamente esse caminhar da construção e da destruição de culturas e de conhecimentos. Por isso, os três painéis ganham a alcunha de coordenadas da memória, da nossa memória histórica, do que herdamos de registros históricos, de culturas de outros grupos, desde os primeiros vestígios escritos ou visuais. Bom, enquanto brasileiros, um país colonizado por europeus em diferentes momentos, carregamos conosco também parte da serança de compreensão do mundo e, portanto, essas coordenadas da memória, de Warburg, também trazem ideias e concepções que vigoraram ou ainda vigoram no pensamento brasileiro, na memória histórica brasileira e nas suas expressões visuais. Todavia, aqui no Brasil, também vigoram outras imagens, outras culturas, outras cosmovisões, provindas de outras heranças culturais e visuais. Falamos de um país escravizado, colonizado, multiétnico e latino-americano. Assim, consideramos que as nossas coordenadas da memória, enquanto brasileiros, somam novas e antigas questões a estas que já foram elencadas por Warburg. Ausenta-se, no pensamento de Warburg, talvez questões que, para nós, se fazem muito presentes. E aqui está a primeira questão desta oficina. Quais são as coordenadas da nossa memória? Quais imagens, quais concepções de mundo e de humano, quais culturas, quais histórias, nos são basilares para entender a cultura brasileira, e, mais especificamente, a memória catarinense? Como podemos ver isso através das artes? Partimos, então, nesta oficina, de um princípio atlas, de algumas perguntas sobre as diferenças e as semelhanças da nossa compreensão da realidade, e como esta nossa compreensão vai aparecer, propositadamente ou não, nas nossas artes visuais. Em outras palavras, quantos conhecimentos diversos precisamos atravessar para entender a sensibilidade catarinense, para observar um patos catarinense nas obras locais? Patos, nesse sentido, é aquilo que é passional, da esfera do sensível, e a nossa compreensão de realidade passa pelo sensível e pelos sentidos. No uso moderno, patos é a capacidade que uma obra de arte, seja ela musical ou figurativa, ou uma expressão ou um gesto, tem de apresentar e de suscitar uma intensa emoção afetiva e uma comoção estética. Então, o patos catarinense comporta diversas sensibilidades e formas de expressá-las. Assim, pensar um atlas catarinense é como um personagem da mitologia, carregar o mundo inteiro nas costas. Portanto, deixamos aqui algumas questões iniciais para discutirmos já na nossa primeira dinâmica. É possível imaginar um atlas de imagens que nos ajuda a compreender a cultura catarinense? É possível ver sinais, vestígios e símbolos das culturas catarinenses nas artes visuais? Quais são as heranças culturais que vigoram em Santa Catarina? Quantas esferas de conhecimentos diversos precisamos atravessar para pensar em um patos catarinense? Esperamos que esse vídeo, apesar de introdutório, sirva para entender o que pensamos em produzir ao final dessa oficina, com as imagens que vocês começarão a pesquisar e trazer a partir do próximo encontro. Esperamos também colocar em jogo esse nosso olhar viciado para as imagens, com as percepções de mundo que ela cria e a construção das nossas culturas, a partir de um exercício conjunto de olhar novamente para essas imagens, de reorganizá-las a partir de novas relações. Não é só carregar este mundo de imagens nas costas, é também entender o que e por que carregamos. A partir do próximo vídeo, vocês verão outras formas de pensar as imagens, de percebê-las e de estar entre as imagens. Diferente do pensamento europeu do início do século XX, temos hoje de considerar outras cosmovisões, outras percepções de ocidente, de oriente, de arte, de cultura e, por fim, das relações coloniais que marcaram incontornavelmente as culturas modernas. Portanto, apesar de partirmos de uma proposição com aspectos warburgianos, consideramos debates atuais, debates decoloniais e, muitas vezes, debates que já não dialogam com o pensador europeu do início do século passado. Mas esta é a fortuna que um projeto inacabável como o Minemosini pode trazer, o de continuar suscitando diferentes caminhos de pesquisa. Até! e... Todavia, Aqui, no Brasil, também vigoram outras imagens, outras culturas, outras cosmovisões, provindas de outras heranças culturais. Ai, seu fofo! Ai, seu fofo!